Vem! 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 Ai, tá gelado! Vai gelando mesmo! Sou! Eu não quero me... Você aprontou! Você vai ter que levar! Ai, não! Estou acusando, gente. Faz um tempo já, não estou dando. Sai! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Eu não vou gelar! Vai matar a garota, rapaz! Eu sei o que eu estou fazendo, Jorge! Sai! Sai! Estou melhor! Vem o preço pra fora! Não põe o frio! Vai! 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 Cuidado! Cuidado! Cara... Para um médico, você tem um comportamento bem pouco convencional, né? Você acha, né? Mas sabe o que o professor na faculdade falou uma vez? O quê? Remedicina é a mãe que cura os males do corpo. E o banho frio é o pai. Tá? Você vai ficar doente, Renata? Fica quieta! Vai! Deixa eu te secar de dentro! Para! Me para! Me para! Me para! Me para! Me para! Que eu tenho remédio com bebida! Não mente! Não mente! Não mente! Não tô mentindo, Renata! Não tô mentindo! Eu dei um flagrante! Eu só queria dormir! Queria dormir, queria dormir! Vai precisar de remédio agora pra dormir, Renata! Você precisa se cansar durante o dia! Você precisa não beber, se cansar, fazer trabalho, fazer alguma coisa... Você acha que eu não trabalho porque eu não quero? Vamos, gente, vamos. Vamos, que agora eles se entendem. É sempre assim. Vem. Se cuida, Renato. Fala, Miguel. Olha aí a cabeça toda molhada. Vai ficar doente. Vai ficar doente, eu cuido. Tudo bem, Vera. Obrigado. Vai, tchauzinho. Adeus. Vai, vai, vai. Nossa, nunca vi uma cena dessa, sabia? Vocês fazem isso sempre? Um dia sim, outro também. Vamos embora, filho. Eu estou quase desistindo já, hein? Vamos. Vamos. Você me paga. Você está de como eu estou falando? Você está assustando? Não estou escutando mais nada, Renato. Chega. Vai dormir. Ai, filho. Sai daqui, Miguel. Sai daqui. Sai daqui. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu te odeio. Que prazer. Se eu soubesse que vocês vinham, eu teria feito um jantar especial. Imagina, nem se preocupa, Bernardo. Nós somos de casa, né, meu amor? Viemos pra conhecer o lugar, pra atender um convite que você já nos fez tantas vezes. Ai, e pra tomar o delicioso e inesquecível coquetel de pimentão com beterraba e raiz forte. É, pimentão com abobrinha e raiz forte. Claro, claro. Mas olha, por favor, não carrega muito na abobrinha, não, porque só de pensar eu te comeio de pileque. Não repara não, Bernardo, que hoje ele tá especialmente engraçado. Deixa, Betina. Eu adoro o bom humor do doutor. Viu, querida? Só você que não gosta. Cadê a Clarice? Ela falou que vinha pra cá? Ela tá lá em cima. Em cima de onde? Gustavo, para com tanta pergunta, deixa a Clarice em paz. Não, peraí, eu quero saber onde é que ela está. No apartamento, lá em cima. Você tem um apartamento aqui? É uma garçonhia? Gustavo. Eu moro aqui. Ô, Bernardo, desliga o Gustavo, por favor. Bota em outra estação. Tá? Bernardo, a conta da mesa seita. Vocês me dão licença? Rita cuida dessa mesa com muito carinho, viu? Pode deixar. E aí, já sabe o que vão beber? Hum, um coquetel? O que é que você sugere? Alguma coisa com pouca abobrinha, por favor, tá? Que é para não sobrecarregar o meu fígado. Pode deixar. Eu vou trazer o couvert. Obrigada, querida. Ô, Gustavo, dá um tempo, né? Vamos atrás da outra. Só quero saber o que a nossa filha tá fazendo lá em cima, tá? No apartamento do Lobo Mauro. Me poupe, Gustavo. Então você não sabe o que é que uma garota faz no apartamento do namorado? Hã? Quer mesmo que eu te diga, meu amor? Putina, o que você tá querendo insinuar? Não deixa de ser ridículo. O que a gente fazia quando tinha a idade dela, hein? Se essa menina se perder, a culpa vai ser sua. Gustavo, as meninas não se perdem mais não, viu? Pelo contrário. Elas se acham.